Fala pessoal, olha só, tô aqui com uma liderança, Rodrigo, lá de Portugal, aqui o netinho de Minas, né? Meu esposo, vim trazer eles pra comer aquele peixe cuiabano que não conhecia ainda e pra falar que vai acontecer o que essa semana? Vamos acelerar do jeito que tem que ser. Vamos botar pra moer, mone bimone na cabeça, no sangue. Focado, seguimos focado.